Bonde do Vaqueiro É vaquejada de luxo O Lá de Prada vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez amar e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez amar e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não vejo o meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta, meu amor, te amo o canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Eu sinto muito sua falta, meu amor, te amo o canto Eu sinto muito sua falta, meu amor, te amo o canto Palmeiras Palmeiras, meu amor, te amo o canto Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e me perder meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e me perder meu desespero Perca a janela, lua, clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda A que ela anda, entendo pensa cheio É o final do seu caminho Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda